Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não for inscrito já se inscreve e não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, tá bom? Hoje eu vou fazer um vídeo de treino com minha irmã, tá bom? Só um pouquinho, mostrar pra vocês um pouquinho do nosso treino, tá bom? Espero que vocês gostem. Beijo e vamos a mais um vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí